Seguinte rapaziada, bem vindo a mais um vídeo aqui no canal do Família C Tamo aqui hoje pra começar mais um vídeozão rapaziada Como você viu a gente tá gravando um vídeo em sequência Porque agora que teve tempo pra gravar um vídeo Eu vou tirar a roupa pra vocês pensar que eu tô em outro vídeo Rapaziada, a gente vai gravar outros vídeos em sequência E vocês vão ver que a gente vai tá comendo a roupa no estilo aí Porque o único dia que a gente tirou pra gravar Então a gente vai aproveitar e gravar porque a gente trabalha E não tem como gravar depois Então, partiu rapaziada, pra mais um vídeozão aqui Esse vídeo vai ser mais específico pro Cristiano aqui, entendeu? Porque pra mim ele vai explicar algumas coisas pra vocês Sobre a moto dele, rapaziada Sobre o projeto montadinha que a gente vai fazer esse vídeo Teve muitas perguntas rapaziada Tem muitas, tipo, dúvidas Lá no vídeo do canal da Asa, rapaziada Que a gente instalou umas asas na moto dele Da asa da frente Do projeto da moto dele Foi, foi um vídeo bastante acessado Um dos mais acessados aí O vídeo que eu vou pegar as asas de titã E então a dúvida aí Porque muita gente quer colocar essas asas de titã na moto E tem dúvidas sobre adaptação e tal E a frente também de titã Então a gente vai pegar os comentários desse vídeo Pra responder essas dúvidas E quem acompanha muito tempo no canal Sabe que o Cristiano É o que manja das gambiarras e montadinhas E um monte de coisa Tudo sobre moto Ele vai tá explicando pra vocês certinho aí Como é que vai ser Tipo, o que foi preciso adaptar O que não foi preciso adaptar Fechou rapaziada? Então a gente vai tá fazendo esse vídeo especificamente pra vocês Entendeu? Porque a gente nem ia fazer Não, nem resolveu fazer Pra... Porque muitas pessoas rapaziada Tem dúvida Eu quando fui instalar Na moto minha Eu tive muita dúvida Foi preciso tipo assim Ver muitos vídeos no YouTube Eu não consegui achar nada Aí eu tirei dúvida Com os pessoal que já tinha montado Que era amigo meu e tal E outra Agora de aproveitar isso aí Pra falar que ele falou Que eu faço as gambiarras É que daqui a um tempo Também vai ter novidade no canal Que eu tô fazendo aí uns cursos Tô fazendo curso de mecânica E daqui a pouco Daqui a uns dias Eu tô pra começar o curso De preparação de motor Fazer uma propaganda de graça Aí pro cara Pode? Pode Tô fazendo uns cursos Do Leo0990 Aí quem Às vezes tem gente aí Que é inscrito nosso Quem é inscrito dele Conhece Quem não conhece Também procura o canal dele aí Tem tantos mil inscritos aí Canal grande Não tem um milhão ainda Não é canal grande Nosso canal Não tinha nem perto dele Ele faz preparação e tal Eu tô fazendo uns cursos De Tô fazendo um curso de mecânica dele E assim que eu acabar Talvez eu acabe Nas próximas semanas Eu vou começar o curso De preparação de motor Então vai ter novidade aí No canal também Vai ser E quem quiser trazer motor Pra preparar É Preparar por enquanto Acho que ainda não Mas mecânica De mecânica pode até ser Mais pra frente Pretendo aí Fazer uns cursos de elétrica Também Vai saber Elétrica automotiva É Meu Planos aí Turos Vai saber A gente vê aí também Sobre isso Lembrando rapaziada Que essas perguntas Essas dúvidas Que foi colocada ali No vídeo A gente respondeu Tudo pelos comentários Mas a gente tá gravando Um vídeo aqui Porque às vezes Não é você que Tá pesquisando esse vídeo Sobre como monta E tal Que deixou a dúvida A gente respondeu ali O cara que deixou a dúvida Viu Mas não é todo mundo Que viu Então fazendo esse vídeo Pra todo mundo Que tem essas dúvidas Poder estar vendo É isso aí rapaziada Ó Vamos lá Pra primeira dúvida aqui DJZ Salve aí DJZ Tamo junto Ele perguntou Essas asas É da Titan 160 De 2019 Então Eu acredito que seja Eu acho que é sim Mas eu não tenho certeza Não posso afirmar Eu não tenho certeza Se a Titan 2019 É aquela mais clara Ou mais escura É da Titan mais escura Que Quando você for comprar Pelo menos Quando eu fui comprar Foi assim Tinha uma etiqueta Na asa Escrito Prata e biúna Que é o mesmo Prata da 2020 Só não bateu Bem certinho A cor Porque é paralela Se fosse original Teria batida E o plástico Também é difícil Tirar a cor certinha Por ser paralela Se fosse original Batia certinho Mas é prata e biúna Então se você procurar Assim Na que eu comprei Veia a etiqueta Prata e biúna Mesmo sendo paralela Rapaziada Aí vamos lá Para a segunda dúvida Aqui Da Giovana Salomão Salve também Giovana Também junto Mano Onde você achou Essa asa da Titan Cinza? A gente comprou Na loja Tem a loja Aqui em Camanducá E a gente comprou Na cidade extrema É Do mesmo A loja Que é da School Parts Propaganda de graça De novo Os caras Patrocina nós A gente comprou Lá Comprou As asas Não achei os complementos No dia que eu fui Comprar E comprei os complementos No Mercado Livre Eu acho que é uma das lojas Que está sendo Melhor aqui de Camanducá É para comprar Tem mais variedade É Mais variedade Tudo Também vai estar o Instagram De eles aí para baixo E se a gente achar um link A gente vai deixar o Instagram Também Que não ganha nada Para isso É Só para ajudar Mesmo Rapaziada Para vocês que são de Camanducá e gostam De modificar Lá é o melhor lugar Você pode achar essas coisas Essas peças Estão no Mercado Livre Acredito que pode sair mais barato Depende Se tiver benefício de peças grátis Pode sair mais barato Vamos ver aqui Rapaziada Tem outra pergunta aqui Do Games William O Salve E também Gavis e o Ed Tamo junto O Irmão É a mesma furação Ou tem que furar Ele falou É a furação ali Da asa Acredito que seja O lugar que ele coloca O complemento É Se for Não entendi bem Essa dúvida Se for o complemento Que você está falando De colocar o complemento E a furação bater Não dá Porque você tem que Comprar o complemento Da titã Da fan Não bate Então Porque o desenho da asa É diferente Mas se a sua dúvida For diferente Se você está falando A furação no tanque A furação bate Já a mesma furação A furação no tanque É a mesma Rapaziada O único que você vai ter Que comprar É a asa completa É a asa e complemento Entendeu Que é aquela parte De plástico Eu comprei separado E para fuzir depois Mas tem que ter asa e complemento Rapaziada Ele teve um aqui Que falou sobre o buraquinho Que já me deixava louco O buraquinho que eles estão falando Rapaziada Aqui Que é o Jonas Que ficava um vãozinho Rapaziada Ali no tanque Da moto Você não tem esse? É O buraquinho que eu falei Porque no vídeo A gente mostrou Rapaziada Todas as fans A de 60 A minha Eu acho que todas Não sei das outras pessoas Mas a minha A dele Quando a gente pegou Veio tipo A asa No tanque Veio desalinhada A asa veio desalinhada Ali atrás Perto de onde a gente fica Ali atrás Veio mais abertinho E mais na frente Perto da frente da moto Veio mais colada no tanque Aquele frisinho Não veio bem alinhadinho Daí a gente Tipo Conseguiu A retalha A gente alinhadinho Até mostramos no vídeo Como que alinhava E tem também Esse buraquinho Que eu acho Que a gente não sabe Estamos respondendo agora Então Pode ser que ele tenha perguntado Aquele buraquinho Quando a gente coloca A asa da titã Igual você fez Com a lateral da fan Que ficou o buraquinho Lá no meio Mas não é Também por um motivo Que tipo É Pode ser também Mas rapaziada Vamos lá Para a segunda Será qual pergunta Que a gente está Mas é a pergunta Aqui do Avner Um salvei Avner Avner Franco Um salvei também Dá para usar Os parafusos Do comprimento Original Da fan Nos comprimentos Da titã Dá Dá para usar O problema é que o comprimento Da fan Usa 3 parafusos E o da titã Usa 4 Então você ia ter que comprar Um parafuso Para cada lado A mais Tem que comprar mais Dois parafusos Você ia ter que comprar No meu caso Eu preferi deixar montados O original Quando eu quiser Voltar o motor original É só pegar e colocar de volta E compre os parafusos Agora vem uma pergunta Rapaziada Que fizeram bastante Aqui a pergunta Aqui a pergunta vai ser O Gustavo Rapaziada Um salvei Gustavo Tamo junto Ele perguntou Rapaziada Aqui a pergunta dele É interessante É Teve alguma diferença De cor Do tanque Para a asa Rapaziada Sim Teve alguma diferença De cor Porque como a gente falou Aqui Com peça paralela Teve diferença Por esse motivo E também Porque o plástico Rapaziada Você pode comprar Uma moto zera E você vai achar Um pouco de diferença Porque o plástico Ele não é a mesma coisa Da cor do tanque O plástico Ele tem uma certa Mas na original É imperceptível Não dá para ver É muito bem feito Mas a paralela Os caras não capricham Então E a diferença Que tem Que eu percebi Na minha No escuro Não no escuro Na sombra Tipo Você não pôr na luz Mesmo Só um ambiente normal Sem estar Com muita exposição Na luz Você não percebe a diferença Você olha É a mesma cor Está em um ambiente claro Mas sem muita luz E agora Se você colocar no sol Ou embaixo de uma lâmpada Aí você vê a diferença O tanque Ficou um pouquinho Mais cinza E a asa Um pouquinho mais puxada Para o lado do verde Do É do verde Rapaziada O Jonatas Ferreira Salve também Ele Falou uma pergunta Aqui Eu não sei Se eles vão saber Responder Ele falou assim Mano Tem uma fã E queria pôr ela de titã Gasta eu mudar o tanque? Não Eu acho que não precisa Não precisa No nosso caso Mas tem a fã E pôr ele de titã Não precisa Rapaziada Eu acho Não sei Eu posso estar falando Uma coisa errada Mas eu acho Que de 2014 Até 2016 Ou 15 Eu não lembro Aquelas fãs E titãs Que saiu de painel digital Que é 150 Eu acho que precisa Rapaziada Trocar o tanque Entendeu? Agora De 2016 Que começou a se lançar A 160 Eu acho que a 160 Todas nem Não precisa Se for Tem duração É isso aí Se a sua moto A 160 Não precisa mudar o tanque A música que seja start Daí Você vai ter que mudar o tanque Mas se for fã A 160 Não precisa mudar o tanque Agora Se for a 150 Eu acho que é só A 2015 Que não precisa mudar o tanque Parece que a 2015 Não tenho certeza Não posso estar Afirmando Mas eu acho que a 2015 Não precisa mudar Porque a asa serve Só a tampa aí em cima Que é diferente E a gente Vai precisar mudar o tanque O Henry Henry Ou Silva Um salve também aí Ele perguntou Quanto custou Essa asa da titã? Completa Rapaziada A gente vai falar Completa Não é Completa Aqui Rapaziada Nos comentários A gente falou De 240 Foi isso mesmo Mas eu comprei Pra minha Rapaziada Na época Acho que eu paguei 210 Se não me engano Só foi Saiu 215 Porque A minha saiu 210 Rapaziada Tem complemento Com tudo A minha saiu Um pouco mais caro Porque eu comprei A asa Numa loja física Na loja física Que está mais caro E o complemento Mercado Livre A dele saiu mais barata Porque ele pegou Tudo no Mercado Livre Num anúncio só Já vinha com o complemento Então saiu mais barato Fica a dica aí Pra quem quer montar Também Pegar tudo online Tudo No loja Mercado Livre E é isso aí Rapaziada Aí vem aqui Rapaziada Um Um comentário De um Um canal aqui Que eu não consigo entender É Erlanzinho Se não me engano O nome aqui Ele Mano As asas Ficou pegando Na frente da fan Quando vira pro lado Rapaziada Não ficou pegando Rapaziada Porque as asas Praticamente o quadro Da fan E da titã É a mesma coisa O único que muda mesmo Da titã pra fan É a frente ali Que é a casca da frente Muitas pessoas sabem E no caso A traseira Que é a lateral É o único que muda A titã de fan É a carenagem É só a carenagem Então o quadro é a mesma coisa Tudo a mesma coisa Então não interfere em nada Entendeu? Não interfere em nada Mas eu vi um cara Comentando no facebook Num grupo de moto Falando que se você colocar A frente de titã Na fan Quando você vira pro lado Ela chega quase a encostar No biquinho da asa A frente É Da frente de titã Porque segundo ele A frente de titã É um pouquinho mais larga Pro lado Eu já não sei disso Não sei se é verdade Isso aí Eu também não testei Porque quando eu coloquei A frente de titã Eu já tinha as asas Da titã Tyler Ele salta Também Todo mundo Ele falou assim Dá problema com o detran Modificar Eis a questão Que tipo assim A gente por enquanto Não sabe também Mas creio Então que Acho que tipo assim Não rapaziada Não vai dar problema Com o detran Porque eu tenho uns amigo meu Que eles tem montadinha Foi tipo Fez transferência Tudo bonitinho Fez uma historinha E não deu problema Eu acho que o que dá problema Rapaziada Que eu ouvi falar É tipo assim Se você pegar Tipo a sua moto Você vai E põe as caranagens Da titã Você tem que Premanecer ela Com o nome escrito Fan Isso É o que eu ia falar Se você permanecer Ela com o nome escrito Titan Foi o que eu fiz na minha Foi isso que ele fez E eu também fiz No caso da BO Entendeu? O titã E o documento é fan Tipo no documento é fan E ainda mostra a titã Então por isso Estaria assim Alguma coisa Eu acho que no detran Então fica a dica Quem quiser transferir a moto A gente vai montadinha Tira o adesivo titã E pega o spray E faz fan É isso aí Não faz isso não Mas tipo é E lembrando já Aproveitar isso aí Para falar Que não dá Muito pior Pode ser que não dê Porque eu já fui parado Com a moto montada Titã E deu documento Escrito fan E a polícia Não falou nada O Genox Gatum Salve ele Ele perguntou Rapaziada Se precisou trocar o painel Ou só a frente Aí vem Tipo assim A questão Tem algumas No caso Que nem a Start A Start Se não me engano Rapaziada Tipo Tem que trocar o painel Para tipo Funcionar certo Porque se não me engano O painel da Start Ele é mais pequenininho Que o painel da Titã E o da Fan Também Daquelas mais antigas Que eu acho que começou Da Fan Começou 2020 Ou 2019 Para cima Com o painel Com o contagiro Com o contagiro Mas eu acho que o tamanho Bate o mesmo em todos Eu não sei dizer Rapaziada Se aquelas motos Que não tem contagiro Que no caso é a Start E a SPA mais antiga Se vai bater certinho O painel Mas Da nossa Que a gente trocou No caso da dele Bateu certinho Não precisou trocar o painel Mas a gente Não sabe No caso das outras Motos No caso Que eu falei Que tipo Não tem o contagiro A gente não sabe Isso aí Não sabe Explicar A única coisa Que você vai precisar Se a sua moto For tiver o painel Já igual da Titã Que é o da O cara está perguntando Não sabe se o dele É igual da Titã Então se a sua moto Tem o contagiro A gente tem certeza Que vai bater Agora outras A gente não tem certeza Então a gente não pode afirmar Mas se tiver o contagiro Então vai bater Você só vai precisar Da aranha da frente Agora rapaziada Vem aqui A última pergunta Aqui Que está tendo aqui Da Eloísa Rapaziada Batista Salve Também a Eloísa Batista Tamo junto Salve mano Quando você passa Em um buraco A frente Fica fazendo barulho Não rapaziada A frente não Ficou fazendo barulho Porque tipo assim Tem algumas motos Pode que fique fazendo barulho Por ser uma peça paralela No caso Ou adaptada Ou adaptada Mas No caso da dele Aqui não ficou fazendo barulho Não ficou por quê Porque a minha peça é paralela Comprei frente Aranha Falar para vocês Já não compensa Comprei aranha paralela Porque uma aranha original Na Honda Está tipo 55 reais Estava quando eu fui ver Só que demorava uns 20 dias Para chegar e eu estava com pressa Para montar Então eu comprei paralela Por 52 Tipo 3 reais de diferença Eu pegava original Então não compensa Pegar paralela Agora a frente Está um pouco mais cara A original E eu montei Comprei essa paralela Montei Porque eu acho que Acredito porque não é adaptado Só tirou Algumas ou outras O encaixe é o mesmo Então não ficou batendo Ficou a mesma coisa Do original Olhando assim Parece original Não tem defesa Não tem nada Não tem nada E não bate Mas ficou Ficou bom Não ficou batendo não Então rapaziada Essas foram as perguntas E as dúvidas Que tiveram Que a gente resolveu Fazer um vídeo Explicando para vocês Sobre isso Se você tiver algum Outro tipo de vídeo Que vocês ficou em dúvida E quer que a gente explique A gente pode até Explicar para vocês também Só deixar nos comentários Ficou? Então já vou finalizar Esse vídeo Já vai deixando Muita like Tamo junto Valeu Um abraço E fui Tchau 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 Tchau